Pessoal, meu celular caiu dentro de um lago. Olha o tamanho desse lago aí. E agora, galera, só acho que eu trouxe o ímã, vamos ver se eu pego. Ui, cuidado aí, galera, velho. Pessoal, eu tava no balanço aqui, eu não vi que esse celular tava no bolso e blu, caiu lá, galera. Eu testemunho. Você testemunha? Eu testemunho, eu vi. Voou assim, cara. Ó, se você não pegar de primeira, eu tô preparado aqui, ó. Cuidado aí, cara. Eu vou buscar lá dentro, ó. Cara do céu, meu celular, velho. Tá bom, tio? Tá fundo. Ah, achei que era ele, João Paulo. Tá ali, né? Não, qual é? Pô, cara, você... Parece um passarinho, mano. Vai pegar ele? Pega. Não, ele tá com capinha. Não vai pegar, Rairo. Eu só não sei se o celular vai pegar. A gente vai ter que apelar pra velha e força. Não, tem que pegar o barco. E daí a gente passa alguma coisa embaixo ali. E agora? Tem que ir meia hora que dá pra ficar no máximo lá. Vai ter que entrar dentro da água, pô. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar. Pessoal, será que eu perdi meu celular de 7 mil reais? Já vou fazendo vaquinha já pra comprar outro já. Cara, 7k, velho, perdido. Pesada. Vai lá. Vamos lá, galera. Vocês andam pra capar? Eu vou juntar, claro. Tem que pegar lá embaixo. Fala, de novo. Eu vou lá colocar um calção. Eu já venho pegar ele. Cara... Onde é que muda esse bagulho, velho? Achei que era... O celular do Rairo. Ó. Voou. Mano, uns 4 metros e meio da altura. Porque ele tava no balanço. E fez... Pô, o Triplo Amortal Acapado. Coisa mais linda, cara. Eu vi. Foi sensacional. Nossa, coisa de louco. Cara, vai tomar alguma água podre de sapo aí, de bilisome, de tudo isso aí. Que isso aí. Puxa. Sai de tênis, cara. Sai de tênis mesmo. É só pra gente tá perto, cara, você vai se afogar, entendeu? Nossa, é muito louro. É louro? Oh! Shit! Molhou as borras. Aí não funciona embaixo do nada. Liga pra ele. Liga pro seu olho. É... Liga pra ele. Guilherme. Eu não... Será que se eu ligar de chamada, alguém atende? É só um peixe babou olhando, babou olhando. Cuidado, velho. Vixe, viagem. Nem chega mensagem mais, cara. Eu não sei. Tô falando. Olha. Você tem internet? Aqui embaixo pega a internet? Não sei, não que atende. Eu tô falando aí no Wi-Fi. Alcança o chão aí, Rairo? Alcança, mas acho que... Filma tudo isso daqui, que isso daqui... Eu acho que ele afundou. Eu acho que ele afundou. Onde é que tá saindo o carro? O Gui já foi... Achei! Achei o Rubinho. Achei o Rubinho. Ei, galera! Tá funcionando, linda. Tá funcionando. Nossa, velho. Eu não quero me molhar só porque vocês se mandam. Não, 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 mano. Tô bem com ele, velho. Tô bem com essa. Tem. Guilherme, eu tô ligado por vídeo. Deixa eu fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera aí que eu vou cair. Vai, galera. ла ficando emocionando ainda. Tchau, tchau. Nós somos o campeão. É nóis. Pessoal, foi assim que eu perdi o seu lar Ele tava no meu bolso, tava de calça E ele fez assim, ó E caiu E foi bem assim Ainda bem que eu recuperei Vamos pular, vamos pular Ainda bem que eu recuperei